Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli Hoje eu tô trabalhando aqui com a Sunny, né, aqui em Campo Grande, aqui, naquele terreno que eu fiz a demolição Fiz a retirada do muro aqui, falta fazer essa retirada desse restante desse muro Aqui, até aquela casinha lá atrás, ó, branca, lá Essa casa não vai sair mais, eu vou jogar esse incrível dentro de onde tá a piscina aí, ó Piscina aí, ó, entendeu? Aí, vamos ver como vai ser o desenvolvimento do serviço hoje Valeu galera? Daqui a pouco eu volto aí mostrando pra vocês, aí eu tô ajudando aqui, auxiliando o rapaz aqui Tirar um gerador, né, o vidro aí em cima tá sujo Mostrar pra vocês melhor aí, ó Tá preso os cabos aí, eu tô auxiliando ele, o gerador já tá desligado Valeu galera? Daqui a pouquinho eu volto aí Um abraço Beleza! Tô de volta aí com o vídeo aí, ó Já tirei lá o gerador que tava lá, né Transformador Transformador, eu tirei o transformador Agora eu tô fazendo aqui a refinada desse entulho aqui Que ele pediu pra deixar fininho ali, assim, ó Daquele jeito ali Aí eu tô tirando a parte mais grossa do entulho, né Fazendo a retirada aqui, ó Você vai ver aqui, ó, cheio de pedras aqui também grande, ó Do entulho Pedido pra refinar isso aqui E acumular junto com aquele outro lá, ó Aquele monte lá na frente, daqui a pouco eu vou mostrar melhor pra vocês, entendeu? Aí eu vou refinar isso aqui e vou arrastando ele pra lá Aquela parte lá eu já refinei Essa aqui tá refinada Só falta essa daqui mesmo E vou esperar pra ver qual é a outra posição Daqui a pouco eu volto em continuação aí ao vídeo Valeu, galera? Um abraço aí Fala aí, galera! Voltando com o vídeo aí, ó Eu dei uma preparada Você pode ver que aqui tá mais liso aqui, ó A principal aqui Que aqui vai ser o caminho que o caminhão vai passar Pra movimentar esse material aqui O material que tá lá na frente Aqui pra trás, entendeu? Eu passei aqui, ó Dei uma arrumada aqui Acumulei a maioria dos entulhos bravos aqui Pra ele poder depois levar lá No final daquela grama lá, entendeu? Pra fazer o depósito lá Desses entulhos Aí eu movei o material que eu rebaixei ali Tirei o mais grosso Que ele pediu pra tirar E juntei aqui, ó Na frente, ó Na frente desse monte aí Vou mostrar pra vocês aqui, ó Dei uma refinada no material Que ele tava... O rapaz tava reclamando aqui Que tinha muito vergalhão O material tava muito grosso E foi difícil De poder trafegar por cima Aí eu dei uma peneirada E o material ficou fininho Fiz até um acabamento melhor Entendeu? Aqui já, essa área já tá liberada Pro rapaz começar a fazer o muro A área de demolição aqui já tá liberada Agora a única coisa aqui Que tá faltando mesmo É a parte da frente do muro Pra ser destruída E tirar algumas árvores Entendeu? Mas eu tô esperando a licença Que não saiu ainda Entendeu, galera? Aí, ó Dei uma peneirada aí Tirei os pedaços de coluna Os alicerces velhos Que tavam aí Com um montão de ferro Arrastei O que tava aqui Aí botei lá na frente Valeu, galera Daqui a pouco eu volto aí Com a finalização do vídeo Um abraço aí Fala aí, galera Voltando com o vídeo aí A última parte aí Mostrando pra vocês, né? Aqui tá Iniciando aí A escavação do muro Já fui Liberado aqui Essa parte Pra eles colocarem Fazer a escavação do muro Eu refinei o material Igual eu tinha mostrado pra vocês Uma parte anterior aí, né? Aí limpei aqui de baixo É meio ruim de limpar Aqui a escavadeira Porque a árvore é baixinha, né? Mas o grosso eu tirei Só ficou uns pedaços de tijolos ali Mas daí é mole de tirar Depois pra Na mão mesmo, entendeu? Mostrando pra vocês aqui, ó Já terminei o serviço Entendeu? Aí A outra etapa Vai ser A colocação de uns materiais Nessa rua Que tem ali Pra mim espalhar Umas viagens de aterro E a movimentação desse material Que se encontra lá embaixo Ali, ó Ele é assim, né? O entulho que tá acumulado Pro final do terreno Daí vai ser pro outro vídeo Valeu, galera? Serviço concluído Do Esse vídeo aí Vocês gostando aí Do Do serviço que eu fiz aí Gostando do vídeo Dá aquela moral Dá aquele likezinho Não esqueça de assinar lá O sininho de notificações Valeu? E podendo ajudar Se inscreva no canal Um forte abraço aí Do seu amigo Carlos Maggioli Valeu, galera? Um abraço aí, hein?